Rapaziada, eu vim convocar vocês pra dar uma passada na Fliphost É uma hospedagem que tá patrocinando no canal aí, ó, rapaziada Tem o contato deles aqui, ó, Whatsapp, ligar e tem o e-mail, certo? Hospedagem tem planos de 5M, Minecraft e MTA, certo? Suporte 24 horas Também tem planos de Teamspeak, certo? Tem os planos de MTA, ó, hospedagem É... Planos de Teamspeak Mano, cola aí, a host é muito boa, mano, pode confiar O Discord vai tá na descrição O site vai tá na descrição Beleza? Passa lá e dá uma moral lá, valeu? Fui, fiquem com o vídeo Tá na peita aí, ó O Lord? Tá na peita aí, ó, gente Tchau! Esquerda Direita é dentro do prédio Agora Puta merda De ficar melhor A gente vai colocar A gente vai colocar A gente vai colocar Aqui A gente vai colocar Aqui Aqui Vai filhão, vai filhão Bora Ju Tá ali, se até chegar mais perto dele que eu vou dar um no pneu Vai filhão Vai, perdeu já, perdeu já Vai, perdeu já, perdeu já Vai, perdeu já, perdeu já Tenta nada não é filhão, tenta nada não Tenta nada não é filhão, tenta nada não é filhão Tenta nada não é filhão Tenta nada não é filhão